Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Olha que carne deliciosa. Já tirei aqui o caldinho, ó, que eu quero fazer um pirão, galerinha. Vamos embora acompanhar. Vocês gostam de pirão? Ó, já peneirei aqui uma farinha, ficou bem fininha. Vou tá colocando e mexendo. Colocando a farinha e mexendo, tá certo, galerinha? Fazer aqui um pirão saboroso. O segredo aqui é mexer. Tem vários tipos de fazer pirão. Tem até que você pode até tá molhando a farinha, pra ela não embolar, né? Ó. Quem gosta de pirão, deixa aqui nos comentários. Quem não me segue aí, começa a seguir, tá certo, galerinha? Aqui tem muitas receitinhas maravilhosas. Agora eu vou mexer isso aqui bastante e vou ligar aqui o fogo e vou começar a mexer aqui o nosso pirão. Ó, que delícia. Aqui eu vou tá colocando mais um pouquinho do caldo e vamos mexer até cozinhar essa farinha. Já coloquei mais um pouco do caldo e vamos começar a mexer. Deixa o fogo mais baixo até cozinhar aqui o nosso pirão, tá certo, galerinha? Você pode tá colocando menos farinha, tá? Eu coloquei mais farinha, que aqui vai ser pra quatro pessoas, né? E esse pirãozinho aqui nós vamos comer bem hoje, hein? Porque nós estávamos com muita vontade de comer o pirão. Essa carne já é própria para fazer esse pirão maravilhoso aqui, ó. Olha que delícia. Eu amo demais pirão, viu? Uma verdadeira delícia. Não pensa que não dá vontade de eu fazer uma pirãozada assim, ó. É o que a gente faz, né, galerinha? Fazer o que gosta, né? Se você estiver gostando do nosso trabalho, se inscreva aí no canal. Deixe seu joinha. Compartilha com os familiares maravilhosos. Para eles virem também dar uma força pra nós. Você pode fazer mais fino, tá certo, galerinha? Eu gosto de fazê-lo assim, mais grossinho. Mas dá pra fazer ele mais fininho. Vai aí do seu agrado e do seu gosto. Olha que delícia. Já está cozinhando, ó. Pirão de carne de boi. Com arroz. Eita, delícia, hein? Com arrozinho é bom. Tem gente que faz pirão de peixe. O pirão do molho de peixe. É uma delícia também. Super saboroso. Aqui dá pra quatro pessoas, até mais, viu? Comer bastante, ó. Tá soltando da panela embaixo, ó. É sinal que ele já tá bom. Já cozinhou, tá vendo a farinha? Nossa, galerinha. Isso aqui é pra quem gosta mesmo, de verdade, viu? Comida nordestina. Eu amo. Aqui só é botar a carne, o arrozinho. Se você quiser comer o feijãozinho, também come. E tá bom demais. Aqui, galerinha, se você quiser ele mais fino, você vai botar mais pouca farinha. Olha aí, que delícia. Olha que pirão. Delicioso. No ponto. Ó. Este é o ponto, galerinha. Vou desligar aqui e vamos montar um pratinho, hein? Olha aí, galerinha. Já tirei aqui a carne, ó. Ó. Olha o prato. Eita, rapaz. Agora é só degustar essa delícia. Quem gosta do pirãozinho, comenta aí, bastante, hein? Compartilha, galerinha. Compartilha. Pra chegar mais amiguinhos aí, pra nos fortalecer. Olha. Aqui é pra quem gosta, viu? Os nordestinos, ama. Olha aí, galerinha. Já você vê aqui o pratinho. Ó. Pirão. Arroz. E a carne de boi. Vou botar um pinga aqui da marvada. Essas marvadas, vocês sabem como é, né? É braba. Só um pinguinho, já dá certo. Tem aqui um cafezinho, que hoje aqui tá gelado, galerinha. Gelado demais. Vamos experimentar, né? Nosso pirãozinho. Olha. Nossa, que delícia. Se você quiser mais fininho, põe mais pouca farinha. Tá certo, galerinha? Hoje eu fui pra sobrar. Nossa. A carne de boi ficou bem cozinhadinha, ó. Não sei se pode ver. Ó, que delícia. Com arrozinho. Ó o tutano. Saboroso, viu? Eita. Eita. Nossa, que delícia. Eu tava com vontade de comer isso aqui, ó. Tutano. É a força do boi, ó. Quem aí gosta? Isso é uma delícia. Uma verdadeira delícia. Tá dando pra vocês verem, tá, galerinha? Ó. Olha que delícia, galera. Agora, aqui a carne de boi cozida assim. Eu não sou bem chegada não, tá? Agora assada eu gosto mais. Obrigada, meu Deus, por não deixar faltar o nosso pãozinho de cada dia, né, galerinha? É muita felicidade ter o pão de cada dia, viu? Ó. Que Deus possa estar abençoando todos nós. Nossa. É muito bom. Todo dia ter o que comer. Muito bom. Graças a Deus. Passamos muita necessidade na nossa vida já. Mas, graças a Deus, hoje... Nós temos o pãozinho de cada dia farto. Vou terminar meu pirão aqui, galerinha. Vou tá encerrando aqui pra não ficar muito longo esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele jóia, viu? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada.